E vemos também nesse momento essa libertação escalonada de reféns pelo Hamas e de prisioneiros palestinos por Israel. E eu começo por essa nomenclatura que a mídia tem dado, os palestinos são prisioneiros e os israelenses são reféns. E quando a gente viu a soltura de alguns desses chamados prisioneiros, nós vimos crianças, adolescentes, jovens que foram acusados de atirar pedras em soldados israelenses e que cumprem longas penas de prisão. Então eu queria começar contigo, para depois a gente entrar na história propriamente dita, mas a gente falar um pouquinho desse momento atual e de como a mídia vem tratando os dois lados de uma forma tão distinta. A nomenclatura é um caso exemplar de manipulação de narrativas, é ali que ela se exprime talvez da forma mais clara. E, portanto, chamar esses... E a gente tem visto crianças saírem das prisões israelenses, mulheres que não têm nenhum julgamento formal, acusação formal sobre elas. E, no entanto, são chamadas de prisioneiras, porque isso é uma forma de lavar a imagem e dar uma ideia institucional e, portanto, aceitável e, portanto, correta. Então quem detém o poder institucional, a força institucionalizada, que é o exército, ele sempre aparece com uma aura de legitimidade em relação àquele que, por não ter país, por não ter independência, por não ter exército, por não ter governo autônomo, ele não tem isso. E aí toda a ação sua é muito facilmente, porque também ele tem menos apoio internacional, e toda ação dele é muito facilmente, portanto, estigmatizada, para colocar exatamente essa ideia binária do certo contra o errado, do bom contra o mal, do legítimo contra o ilegítimo. E a deslegitimação da luta palestina é tão profunda, tão profunda, que realmente o mundo tem até, parece, dificuldade, às vezes, de enxergar do que se trata. Não só porque um orientalismo e uma deturpação e uma narrativa do superior contra o bárbaro, do civilizado contra o bárbaro, fez parte da colonização da Palestina, ela ajudou a justificar isso desde o começo, mas também porque hoje é muito clara que dentro, inclusive, dessa ideia mundial deturpada de choque de civilizações, imediatamente o árabe é o outro, é o terrorista, e na medida em que ele é visto automaticamente como terrorista, ele é deslegitimado. Ele não é um parceiro, ele não é com quem se pode dialogar, não é um parceiro, simplesmente não é. E é essa diferença entre esses dois atores dentro dessa cena. Lembrando que, em última instância, dentro dessa cena, quando a gente fala nessa cena, a gente não tem dois lados, porque não são dois lados iguais, dois governos, dois países. A gente tem um Estado que ocupa territórios palestinos, Gaza, Cisjordânia, que realiza um abuso de direitos humanos contra essa população, que impede a sua libertação e que aplica um sistema de apartheid. Então, é realmente isso que você falou. A nomenclatura é o grau que exprime isso tudo, em última instância. A nomenclatura é o grau que exprime isso tudo, em última instância.